Fala aí gente verde, aqui é o Marcelo Zedias, esse é o canal Jardim da Marni, sejam todos bem-vindos, já corre lá, se inscreve no canal, dá um like para a gente se curtiu o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar nas redes sociais de vocês. E aqui, como vocês podem ver, eu estou com essas duas carunculatas aqui e o caso de estiolamento grave, como eu resolvo isso, vamos entender tudo o que está acontecendo aqui. Como vocês podem ver aqui, nessa carunculata, ela tem o seu caule longo, sem folha nenhuma e ela vai crescendo toda a vida e ficando com esse caule cada vez mais longo. Ela não vai parar por aqui não, ela vai continuar crescendo e isso aqui cada vez mais cumprido. Isso não é estiolamento, percebam que é uma planta bem formada, completamente simétrica, a distância entre as folhas são bem pequenas e são iguais, todas as folhas estão distribuídas com a mesma distância entre si. Está uma copa bem formada, bem compacta e simétrica. Ao passo que essa aqui, eu não preciso nem dizer nada, né? Olha como, além de ela estar com o seu ápice aqui enviesado, né? buscando luz, né? Já indicando que ela está indo buscar alguma coisa, vocês podem perceber que a distância entre as folhas é enorme. Está aqui dando um centímetro e meio e em alguns casos aqui até dois centímetros. Isso mostra o quanto ela está estiolada. Ela estava se esgueirando em busca de uma fonte luminosa. Claro, as plantas necessitam de luz para produzir os seus açúcares. Todos nós sabemos que as plantas produzem o próprio alimento, né? Então, como eu faço agora para resolver essa situação aqui? Como o que está faltando para ela é uma fonte luminosa, é o que eu vou fornecer novamente para ela. Ela vai voltar para o sol. Todavia, como ela está há muito tempo sem receber a luz solar nas suas folhas, ela vai queimar. Não morreria, mas ficaria bem queimada. Como eu não quero que ela passe por essa situação, que ela já está bem estressada aqui, gastou algum mundo de energia aqui, né? Cara, imagina quanta energia uma planta não gasta para crescer nessa velocidade que essa aqui cresceu e ainda se movimentando. As plantas não se movimentam tanto assim, né? Então, ela gasta muita energia para isso. Então, é até uma sacanagem, entre aspas, eu estressá-la mais ainda. Então, ela vai para o sol, porém, vai aos poucos. Ela vai ficar até as nove horas da manhã no sol, depois eu tiro e põe depois das quatro horas em diante. Farei isso por umas duas semanas, ou talvez até menos, vai depender muito de como ela vai se desenvolver, mas por pelo menos duas semanas. Depois é só o pleno na cabeça. Vou esperar, né? O processo se dará da seguinte forma. Esperarei essa copa dela ficar simétrica, robustecida, as folhas bem distribuídas. Eu irei decapitá-la quando chegar nessa situação. Esperarei as raízes virem e plantarei e ela será feliz para sempre. A haste, que sobrar, produzirá novos brotos, novas mudinhas, que também serão felizes para sempre. Entendeu o processo de como recuperar? Não é difícil. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo.